Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Por que o Nubank vem cancelando vários cartões de crédito Nubank? Por que seu cartão foi cancelado? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, muitos inscritos vêm pedindo para mim falar por que o Nubank vem cancelando tantos cartões, né? Por que cancelou também tantos cartões? São milhares de cartões Nubank cancelados por algum motivo. Então eu vou falar para vocês alguns dos motivos do cancelamento do seu cartão Nubank. Então, motivo número 1. Muitos clientes foram aprovados baseado ao cadastro inicial do Nubank. Como que foi isso, Leandro? Vocês lembram que muitas pessoas falavam assim, olha, o Nubank aprova quem está no SPC, o Nubank aprova com score baixo, o Nubank aprova cliente com restrição creditícia, o Nubank aprova cliente com nome protestado. Então, o que aconteceu? O Nubank, ele fez uma liberação de cartões para esse pessoal, né? Muitos estavam negativados, muitos estavam bloqueados, cancelados em conta em banco e coisa parecida, né? O Nubank já está há alguns anos aqui conosco, né? E aí acontece o quê? Ele já tem um histórico de clientes que, do perfil, exemplo, cliente com o score ruim, com o score regular, com o score bom, com o score ótimo, né? Ele tem um perfil já montado e ele sabe que aquele perfil que ele liberou lá atrás pode causar problema para ele lá na frente. Então, o que o Nubank fez? Ele pegou o histórico de clientes que estavam com o nome restrito, né? E foi aprovado. Antes que esses clientes causassem algum problema para ele, ele começou a cancelar cartões. Teve uma onda aí no final de 2016 de cartões cancelados à rebelia. Então, eu não chovia reclamação, eu reclamo aqui, na ouvidoria, em sites, aqui no nosso canal também, embaixo dos vídeos, o pessoal reclamando que cancelou o cartão. Então, houve essa onda de cancelamento devido a esse motivo. O que o Nubank fez? Antes que esses clientes que estavam com restrição, devendo em vários lugares, ele comprasse o cartão Nubank e ficassem sem pagar, o Nubank foi e cancelou. E aqueles que estavam devendo para o Nubank, também em dia, estavam em dia, né? O Nubank mandou uma mensagem informando para que eles quitassem a dívida, que o cartão foi cancelado. Então, muitos de vocês receberam esse aviso informando que vocês estavam com a conta em dia com o Nubank, mas, por outro lado, o cartão seria cancelado, né? E assim aconteceu. Então, esse foi um dos motivos do cancelamento do seu cartão. Outro motivo foi que o Nubank, ele também analisou o perfil de score baixo e que esses clientes que já estavam devendo para o Nubank, então, um exemplo, o cliente com o perfil, exemplo, de 0 a 300, começou a atrasar as contas do Nubank, fazer acordo e não pagar o Nubank. Então, esse perfil começou a ser um risco para o Nubank. Cliente com score muito baixo, ele começou a ser um risco grave para o Nubank. O que ele fez? Também se antecipou. Esse perfil começou a ser cancelado os cartões, tá? Então, foi isso que veio acontecendo com os clientes do Nubank. Pessoal, estou dando uma paradinha no vídeo para pedir para vocês não deixarem de se inscrever aqui no nosso canal. Cartões de Crédito, a alta renda. Se inscreva, ajude-nos a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais. Compartilhe nossos vídeos, tá certo? Vamos voltar para o vídeo, então. Então, esses clientes que estavam com esses problemas aí, começou a ter essa onda de cancelamento de cartões, tá? Outro motivo também foi aqueles clientes que mandaram 12, 15 pedidos de cartões e o score foi baixando. Então, esses clientes poderiam, talvez, ter tido uma chance de ter o cartão. Mas, devido a essa quantidade de cartões solicitados, 10, 12, 15 pedidos de cartão através de códigos que foram enviados ou até mesmo pelo site, também esses clientes foram barrados aí para não ter o cartão. Então, isso foi o que aconteceu aí no... Isso aconteceu aí em meados de 2017, né? Então, você aí que teve seu cartão cancelado pelo Nubank, sem algum motivo, estou esclarecendo para vocês, então, o porquê que o seu cartão, mesmo estando em dia com o Nubank, foi cancelado e vai continuar cancelando. Pegamos os clientes que estão inadimplentes, os clientes que estão com problemas financeiros, eles têm uma ferramenta que eles descobrem tudo, né? E aí, eles vão chegar nessas pessoas também que estão devendo no mercado aí, tá? É, logicamente, que a regra não vale para todos. Muitos vão falar, mas eu estou com o Nubank desde 2013, o nome sujo, tenho o cartão e não me cancelou até agora. Pode ser que cancele, pode ser que não cancele. Estes milhares que foram cancelados em 2016, cancelou. Por algum motivo que eu acabei de falar, houve cancelamento. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao cancelamento de cartões Nubank. Gente, quero mandar os abraços, então, para o meu amigo Luan, aí de Mococa. Luan, um grande abraço para você, para a sua esposa, para os seus filhinhos aí, tá certo? É, para a Glécia Salles, de Pernambuco, um grande abraço, minha amiga. Para o Laudinei Santana, da Bahia, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus!